Olá tudo bem? Eu sou a Cleo e hoje trago uma deliciosa receita de tiramisu. Muito fácil de fazer. Vamos ao passo a passo. Primeiramente prepare duas xícaras de café forte e bem adocicado. Deixe esfriar totalmente. Quando o café estiver totalmente frio, passamos para a preparação do recheio. No recipiente coloco 4 gemas e misturo com meio limão espremido. A função do limão aqui é de cozinhar as gemas, trazendo assim também mais sabor ao creme. A seguir acrescente 100 gramas de açúcar em pó. Misture muito bem até desfazerem-se os grumos. De seguida acrescente o queijo mascarpone. Para essa receita eu utilizei 400 gramas. Misturar tudo até que esteja tudo muito bem envolvido. Acrescente também uma pitada de canela em pó. No outro recipiente bata as natas até atingirem o ponto de chantilly. No outro recipiente bata as natas até atingirem o ponto de chantilly. Agora unimos as natas ao creme e reservamos. Envolver o restante das natas com a ajuda de um salazar. Sempre em movimentos suaves puxando de baixo para cima. Corte as pontinhas somente de um lado do biscoito. Isso ajudará que ele mantenha-se de pé. A seguir passe rapidamente pelo café que já está frio. Música 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 A parede do aro já está toda forrada. Fazemos o mesmo processo para cobrir o fundo. Música Música Acrescente uma generosa camada de creme. Cobrindo todo o biscoito do fundo. Música Música E por cima cobrimos o creme com chocolate em pó. Música Música E repetimos o mesmo processo fazendo camadas. Lembrando que a última camada deve ser do creme coberto com chocolate em pó. Música Música Agora é só levar para a geladeira por algumas horas para firmar. Música Música Eu deixei uma noite na geladeira e antes de servir polvilhei mais um pouco de chocolate em pó. Música Música As raspas de chocolate são opcionais. Música 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 Decore o seu gosto e com o que você tiver em casa. Música Música Você que ainda não está inscrito aqui no canal. Inscreva-se agora e acompanhe as nossas receitas fáceis, deliciosas, saborosas e econômicas. Música Música Se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar aquele like para apoiar o canal. Música Vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença até agora. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto